Música Beleza, beleza galera, eu sou o Alessandro do canal Alessandro Dicas E hoje para vocês eu trago mais um vídeo para o canal E com isso eu quero que vocês inscrevam-se, compartilhem e deixem seu like E vamos curtir mais um vídeo aqui para o canal, vamos que vamos Muitas baterias combinam com o petróleo para fazer mais poder E usam materiais que geralmente você encontra em um navio de espaços Tudo isso levou a uma nova corrida de espaços de espaços de espaços E uma velocidade de superfície não é apenas os caras mais rápidos do seu tipo São os caras mais rápidos de nunca Sua próxima corrida será no Rio de Janeiro Uma pista que sai das estreitas ruas e túneis da cidade para curvas de alta velocidade Música 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 E aí 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 E aí